Bora, posso ir? Bora simbora, minha gente! Tem uma caixa aqui que eu queria mostrar pra vocês. O vídeo de hoje é esse, basicamente. Eu achei essa caixa aqui, lá no solton. Lá da nossa outra casa, né? E tinha muita coisa bacana, tá? Porque a gente também tá montando esse estúdio, esse espaço, que depois eu queria saber da ideia de vocês, o que é que a gente pode fazer nesse espaço vago aqui. Como já tem a mesinha ali, a gente tá vendo a ideia. Eu queria ideia de vocês, né? A gente colocar um sofá. A minha ideia é essa, colocar um sofá, uma mesinha de centro e ter uma ideia de fazer um bate-papo com as pessoas que a gente chamar, né? Mas aí, deixa eles no comentário aí, o que a gente pode fazer nesse espaço. Tá caramba, focar, focar. Ah, vai dar certo. Galera, é o seguinte, né? Vamos começar aqui abrindo a caixa, ver o que é que tem dentro. Primeiramente, tem esse T, né? Graças a Deus, muito bem organizado por mim, né? Como as minhas coisas são guardadas muito bem, tô mandando ser perfeccionista, né? Perfeccionista. O tiara aqui, a gente encontra esse abajur, né? Um abajur que vai admitir a meio quebrado, mas acho que não eu devo ter tirado o carro, não sei onde foi o que eu fiz. Eu acho que foi pra carregar alguma coisa, mas o bichinho ainda funciona. Acho que mais não, mas deve funcionar. Ah, gente, esse troféu, cara. Eu ganhei esse troféu aqui em 2014, até aqui a data, por isso que eu me lembro. No colégio da Dragão do Mar, fui cantando, cara. Foi em 2014? Em 2014. 2014. Tá vendo aí, ó? Cantei, acho que foi a música Arona Lutinal, né? Arona Lutinal, muito massa. Esse daqui também, acho que foi da Melhores do Ano. Pronto, troquei a bola. Foi esse aqui, né? Que ficou um tempo... Eu não sei o que foi acontecer, se tacaram fogo aqui. Ele passou o tempo na mão de outras pessoas, até que ficou até mais ou menos meio que dar. Mas, graças a Deus, eu consegui pegar lá. Isso aí faz vagão, se estouro. Faz, faz. 2015, ó. Ah, esse foi o melhor do ano, né, amor? Que foi cantando lá no... Esse aqui tem história, viu? Esse aqui foi ponte, isso aqui. Gente, eu tenho que contar as histórias desse vídeo, desse troféu aqui pra vocês. Ainda ganhei o troféu, não sei como. Mas eu... Ai, vocês têm que saber dessa história, cara. Essa história foi fuleragem, porém, assim, uma determinação muito grande da parte da minha esposa. Eu sumi. Mas, enfim, depois eu conto. Me lembra, viu? De fazer um só dedicado a esse troféu aqui. É, ai, gente. E outra coisa também que está aqui, olha. Os... Os bebezinhos, gente. Olha aqui. O Mombobi, que eu também disse. Da Love Smash Watch. O Watch. Da Love Smash Watch. Quando eu tivesse um estúdio, eu ia colocar. Tony Stark, né? Que eu amo muito ele. Ele não morreu. Achei que ele é de aranha. É porque ele morreu, assim, no filme, né? Então, é por isso que ele está cheio de aranha aqui, mas... A gente vai colocar uma filha nele e vamos desenterrar. Ele se mexe, eles dançam. Bacana, muito massa. O que mais? Que tem aqui câmeras que custaram o olho da cara. Olha isso aqui, gente. Vestimentos. Olha isso aqui. Essa daqui foi 500 conto. Olha, eu não tinha dinheiro para comer, nem custou. E a gente comprou uma molesta dessa aqui para gravar. E não ficou muito bom. Porque a gente também... Acho que a gente que não configurou direito. Não, pode ser... Pode ser a hora do PC, né? É porque tem gente que usa ela e é top, né? É. Não sei se ela está de boa ainda aqui. Certeza, né, Bruno? Está doida, né? É porque pode ter uma olhada bem estragada mesmo, né? Eu não sei, velho. Tem uma olhada também. Duas, viu, gente? Duas. Vamos lá. Só era que a gente fazia live, gente. Oh, galera, tem mais. Tem mais. Esse aqui é o manual. Olha, tem umas xícaras aqui. Isso aqui é um T muito importante, né? Ah, achei o carregador da Cristina da Tomate. Tem umas xícaras aqui, ó. Ovos mozó, né? Que me brindeu ovos um bom tempo da minha vida. Muitos ovos chegaram lá em casa. Galinha Cabela, Galinha Caipira. Ovos de qualidade, né? Minha mulher ama ovos, para quem não sabe. Xícara daqui também é de flores. E também serve para a gente tomar aquele chassinho, né? Na gravação, né? É do megafone, gente. Porque eu não sei onde está o carregador. Acho que está lá na minha estante, lá de casa. Esse megafone tem que ser usado nascendo de loja, né? Comprou para usar e nunca usou. Porque correria, né? Mas vai dar certo. Vamos deixar ele aqui. Muito bacana. Olha o que também tem aqui, amor. Da Boi de Ouro. Foi da Boi de Ouro. Na ideia que a gente foi para o Maranhão, foi Maranhão. Ainda tem outra peça aqui, né? Por cima é o que tem. Um quadro aqui, que eu nunca vi. Olha, estava chegando uma coisa interessante aqui, gente. Olha aí. Acabei de achar uma mesa de som. Olha isso, gente. O que a gente vai olhar? O que tem guardado? Coisas novas. Novas. Isso aqui está novo. Isso aqui a gente usa nas lives. É. Olha aí. A gente usava para gravar as coisas da live. Aqui, ó. Zero bala, bicho. Só de água. Você tem que ter cuidado com as nossas coisas. Eu tive. Uma limpezinha aqui já era. Até que chega de novo. Vim com a poeira. Essa mesa aqui também grava no pendrive. Enfim, é uma mesa bacana. Não muito, mas parte da gravação do pendrive. Para a parte da questão do som, ela travou o vidro. A mulher está... Foi, eu parei sem querer. Foi mal. Mas é isso aí, cara. É isso aí. O que mais? Tem essa caixa aqui que eu não sei o que é. Diz aqui que é uma caixa. Era o negócio que o Pedro queimou. Era. Nossa senhora. Mas não, aí é a máquina. Xa, essa máquina. Está cheia de cabelo que pentei. O que foi isso aqui, mano? Ainda peguei a... É, isso era dos cachorros, menino. Dos cachorros, menino. Isso é cabelo de gente, viu? Nunca vai sair. Minha, aí tu ainda fica pegando, Bruno. Não deixar de ser um pouco. Isso é uma vergonha, gente. Os peguem tenham passado na bunda. Eu vou enfiar isso aqui na cara dele. Que mal. Não é que eu sou maluco, não amar. Meu Deus, isso aí não é meu não, viu, gente? O dele é essa parte aqui. Meu Deus do céu. Ai, meu pai. Galera, outra coisa bacana também. Estou achando aqui, ó. Microfones. Ah, isso aí também é do podcast. Microfones profissionais que a gente comprou. Também foi... Não foi também. Ah, isso. Muito barato. Olha isso, ele está até na cara. Olha aí, ó. Ouro, de ouro, meu amor de ouro. São dois, né? São dois, cara. Cadê o outro? Olha, Silvio Santos, ó. Aí, ó. Está vendo? Rapaz... Ai, nunca pensei que o meu achazinho perdido ia sentir alguma coisa tão boa assim. Muito bacana. Tem outro. Outro! Estou roubando, é? É. Olha... Vocês estavam falando do áudio, né? Dos vídeos. Está aí, ó. Agora... Agora o negócio é botar pra frente. É que nossas coisas estavam guardadas, gente. Ali está rolando ainda, amor? Tá. Ah, vale a pena. Eu não estava gravando. Nem me lembrei. Não sei. Jesus, tem miseria de concha. É o pessoal do Kawai que vai acompanhar. Do Kawai dá pra virar mais ali ainda. Vire mais a cabeça ali. Tá bom. Vire mais o que está pegando mais aparelho do que eu. Não seja termosa, não, meu Deus. Aí, pronto. Melhorou. Olha, galera, também tem um tripézinho aqui quebrado, ó. Mas ainda serve. Eu não gosto de jogar nada fora. Porque se quebrar outro, eu tenho peça. É sim, pra cama. Eu tenho peça pra repor, né? E eu posso colar com o Superboy. Eu não jogo nada fora. Eu sou um acumulador, viu, galera? Eu acumulo, viu? Temos um cabo HD. Porque ele sabe que ele é acumulador. Vai servir pra meu Playstation. E também mais um bichinho da Boi de Ouro. Que também vai ser muito bacana aí. Pra você que faz churrascos, né? Olha aí que lindo. Que peça maravilhosa. Olha aí. Que lindo, lindo, lindo. Muito lindo. Bom, essa caixa aqui já foi. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ainda tem outra caixa pequenininha. Só pra finalizar esse vídeo. Que aqui também tem. Olha aí. Essa caixa. Essa caixa muito presente. Uma caixa muito bacana. Muito alta. Ah, meu Deus. Deixa eu ver se ela liga. O diabo no escuro. Vamos lá. Isso aqui é quando eu mostro da minha esposa. Temos esse ovinho que eu comprei pra fazer conteúdo. Não posso mostrar muito, né? Enfia aqui dentro. Não sei porquê. Tomadas também. Que temos que guardar na seção de ferramentas, né? Coisas que eu guardo. Fica isolante. Olha aí. Onde é que tá com a esposa? Tem bucais. Tô com os da boca aqui jogados ao mel. Muito bacana saber disso. Muito bom. Foi com medo. Uma pergunta de pedreiro. Foi quando o mundo ia de trabalhar aqui nessa casa. O que mais? Essa caixa é de composição, gente. Esse caderno. Esse caderno valeu. Esse caderno aqui tem composições. Que diabo é isso aqui, amor? O que é isso aqui? Tem a agenda aí. Ah, não. Minha composição, calma. Tá onde? Tem a composição aí. Tu tá essa hoje? É, a agenda tem não. Não acredito nisso, não. Ai, eu estou fofo. Tem a composição aí, não. Tem a composição, sim. Que eu botei músicas escritas aqui que eu fiz. Que era música importante que eu ia produzir. Não foi aí, já. A gente ficava de ponto, olha. A mulher da miséria. Ai, eu não acredito. Não, uma briga à toa. Ela me deixou. Tá vendo? Eu me lembro, ó. Como é aqui, ó. O nome da música, ó. Cadê? Cadê, meu Deus? Pegar a mesma coisa, né? Vamos lá, vai lá. Ih, não, tá aí. Me lembro. Esqueceu. Não, me lembro. Só tinha uma. Olha, não acredito. Achei, olha aqui. Lápis, material escolar. Minha filha. Só tinha uma. Olha, pedaços. O que foi que aconteceu? Eu fui corrompido. Um tomado. Que diabo? Um tomado. Tá parindo aqui. Sara foi minha filha que pegou. Não acredito. Não, minha filha. Minha filha picotou. É só você me chamar que eu vou... Tem outra música aqui, ó. Oi, amor. Faz tempo que a gente não se vê. Eu era tão apaixonado. Ai, que bom. Quem não sabe. Não, era por você. Eu compulho. Compulho. É só você me chamar. Você de cor. O repertório aqui. Valeu com o tom. O que mais? Tem mais música aqui, ó. Não acredito. É o chefe. É o repertório. Chim, chim, chim. Ai, gente. Depois eu olho isso aqui. A música que tá lançando pra todas as irmãs. Faça também a música aqui que é sucesso. Só acreditar. Só acreditar. Ai, depois eu olho isso aqui, gente. Ai, puta bom, Pino. Tá tão difícil pra mim. Isso aqui eu gosto. Eu estou passando por tantos problemas. Não tenho pra onde ir. Eu vou cantar isso aqui pra vocês depois. Enfim, esse caderno aqui vale ouro ainda. Né? Centavos agora. Cortaram a maioria das páginas. Tá quanto tempo de vídeo aí? Já quase dez, porque tem um outro, né? Quase dez. Vamos lá. Gente, tem uns? Ah, já fez dez. Dez e um fica pra ajuda. Pronto, show de bola. Tem uns cabos aqui, que é um tipo de coisa que sejam pra ligar os microfones. Olha, tem mais um preço de luz aqui que também vai seguir, né? Pra gravação dos meus vídeos. Vamos ver se a gente arruma hoje, né? Vamos tentar. Uma fita métrica, um carregador de iPhone. Olha, tem um negócio caro. Isso no teu violão que eu comprei. Calma, amor. Calma, calma. Não é assim, não. Olha o que tu faz. Não, amor. Aqui tem cinquenta cordas que ele faz eu comprar. Mas tem que comprar, porque não importa os ananema, né? Olha, isso aqui é lindo. Vamos botar de volta. Uma lâmpada, né? Que eu gosto de... Meu nome é Bruna Luz. Eu gosto de luz. Isso aqui serve. Dá pra fazer até um material de construção. Isso aqui é matador de muriçoca, né? Olha, o cofre com dinheiro. Aleluia. Um bom, né? Um, vai servir. Vamos botar dentro de volta pra dar pra... No final, né? O pessoal que ajeita, que limpa o meu vídeo. Uma lâmpada que serve também. Muito bacana. Isso aqui é pra varal. Um telefone. Olha aí, eu não acredito nisso. Esse telefone tem muita música, hein? Aleluia. Meu Deus do céu, tá bom na minha vida. Será que ele vai ligar, senhor? Esse telefone aí é típico. Ó, amor. Tem um telefonezinho aqui. Acho que eu tenho que ajeitar a tela. Vamos pagar o preço aqui. Os budão também. Temos um T, ó. A fita letra, tô com o pé aqui de volta. Uma caixinha, né? Que serve pra colocar... Isso é um jarro. É, um jarro. Olha que a bicha, amor. Tem um negócio de luz, ó. Tem, Bruna. Isso era de uma coisinha que a gente tinha. Agora eu não lembro o que era. Me lembro, me lembro. É mesmo. Pau do céu. Isso mesmo. Ah, e pronto. O que é? As coisas aí dentro, pronto. Não, não me escolhendo, não. Você é minha mulher. Você sabe que o meu passado é um presente. Um coração de barro que eu ganhei. Não sei de quem. Ixi, tá querendo se quebrar. Não pode. Olha o negócio aqui. Um carregador, senão... Olha aí o carregador que eu tava procurando. É carregador não. É carro da HDMI que eu ganhei também. Olha só, gente, como... Olha aí, ó, o que eu achei aqui também. Não sei se presta ainda. Uma tela de cinto. Olha aí, que legal. Tô molhando aqui, sim. Vai, eu acho que é do ano. Boto. Sabe, não? Tem outra luz aqui, ó. Olha como Deus é bom. Vamos dar luz. É, eu amo luz, amo luz. Minha, 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 minha. Outra peça que eu guardei, caso queira. Já botou no banheiro essa luz. Minha, 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 né? É isso aí, gente. Eu curtei aqui, que não deve ser do futuro. Que nunca vi um diabo, não tem desse. Então, galera, é isso aí, ó. Cheguei nessa casa. Muita coisa bacana que vai ser útil. Vamos melhorar o áudio do nosso vídeo, né? Do nosso canal. Mas, a gente mostra também a mudança que a gente vai fazer aqui no estúdio, gente. Vai começar a botar as luzes, as câmeras do lugar. As mesas, as coisas. E a filha vai entender e poupar um sofá assim pra casa. Depois. Hoje, não. É grande, cara. Tem que primeiro fazer dia. O pessoal tem que compartilhar, curtir, comentar. Vocês querem ver funcionando? Deixem nos comentários. Vocês têm alguma ideia de como a gente possa melhorar também, né? O nosso podcast, ideias do que a gente pode estar abordando aqui. Deixem nos comentários. Seus comentários é muito importante, tá bom? Beijo no coração de vocês. Depois a gente volta. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.